Salve galera, aqui é o Rui Araújo falando pra mais um vídeo aqui do Da Pesada TV Esse é o primeiro vídeo em que eu coloquei minha cara aqui, vocês podem ver a qualidade da filmagem não é das melhores O áudio vai aparecer algum passarinho cantando aí uma hora ou outra, porque eu moro no interior do Tocantins E aqui tem muitos animais soltos por aí e daqui no forro de casa tem pra caramba Então acostumem-se porque essa vai ser atuada daqui por enquanto até a gente poder melhorar os nossos equipamentos Hoje a gente tá aqui pra falar sobre 4 games de Super Nintendo que foram lançados ali no meados da década de 90 Que eu não vejo muita gente falar, embora todos os 4 aqui sejam muito bons E é sobre eles que eu vou falar hoje, aqui e mais nesse vídeo Mas antes se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha o vídeo E deixa aí nos comentários sugestões de games e de outros tipos de vídeos que a gente pode fazer aqui na casa Vai ser sempre uma honra poder trocar ideia com vocês, vou estar respondendo todo mundo nos comentários O canal é pequeno então não tem muita gente pra responder Então sem mais delongas, bora pro vídeo Bom, o primeiro game que eu vou indicar aqui é o Boogerman Pick and Flick Adventure Cara, hoje em dia vira um jogo meio cut assim Mas na época era um jogo que era meio escanteado nas locadoras que a gente ia pra poder jogar A gente via sempre a galera preferindo outros jogos de plataforma O Boogerman era sempre escanteado de certa forma Ele é bem excêntrico, é um game bem diferente É nojentão mesmo, estilo dos desenhos da Nickelodeon É até triste que não tenha lançado um desenho animado do Boogerman Ele não tenha feito sucesso pra ter um desenho animado que ia ser bem legal E agora eu vou contar um pouco do enredo do jogo Era na noite sombria, no laboratório do professor Stickbaum O professor estava secretamente construindo uma máquina que iria salvar o mundo da poluição Enviando toda a sujeira do mundo pra dimensão excrement O milionário, Snot Ragsdale, arrumou emprego no laboratório como faxineiro Pra investigar pra onde a poluição estava indo Ele não estava muito confiante na máquina Enquanto Ragsdale limpava perto da máquina Uma nuvem de poeira entrou em seu nariz Fazendo disparar um baita de um espirro Isso fez a máquina quebrar E durante o desligamento Um baita de um braço Capturou a fonte de energia da máquina Ragsdale então se vestiu de Boogerman Saltou para dentro do portal da máquina E perseguiu o dono do braço Na dimensão excrement Boogerman atravessou vários territórios Até encontrar o palácio do diabólico Boogermeister O dono do tal braço Após uma frenética batalha Boogerman derrotou o Boogermeister Recuperou a fonte de energia E consertou a máquina Bom, durante a jogatina de Boogerman você pega diversos itens Como meleca, feijão, leite, pimenta, lama e etc Os ataques do Boogerman consistem no salto sobre a cabeça dos adversários Aquela coisa clássica dos jogos de plataforma Mas ele também joga catarro nos seus inimigos Ele cospe nos inimigos Ele também arrota Ele também pode derrotar os inimigos peidando Do lado deles Ele tem um arroto de fogo Um peido de fogo E ainda tem um super peido com pimenta Então como vocês podem ver É um jogo bem nojentão Mas ao mesmo tempo É um game muito divertido Pra quem gosta de desenhos da Nickelodeon dos anos 90 É um achado mesmo Se você não conhece Vá jogar Boogerman Porque é divertidíssimo Bom, ainda nessa pegada de jogos de plataforma Com essa coisa meio cartunesca Agora eu vou indicar o Powerpigs of the Dark Age Que foi lançado em 96 O game, como o próprio nome já diz Acontece na idade média Na idade das trevas Como é conhecido E você controla um grupo de porcos humanoides O objetivo do game é derrotar o bruxo O Mago de Ulf Que é um lobo Com estranhos poderes mágicos Faz essa coisa de porcos Três porcos E lobo mau Enfim Só que na pegada medieval Cada um dos porcos Tem sua própria arma Com sua própria habilidade Pra derrotar os inimigos Que estão no caminho A primeira parte A parte do jogo é toda jogada em uma cidade medieval E isso é bem divertido É engraçado que pra você recuperar seu life E ganhar pontuação Então você vai comendo donuts pelos caminhos Isso também é muito interessante Enfim, o jogo em si é muito divertido Por ter essa aura cartunesca E apesar de eu não ter feito tanto sucesso Acabou se tornando marcante Pra quem teve a chance de jogar Eu tive a felicidade de conhecer Powerpigs Quando eu aluguei um Super Nintendo De um colega meu E ele tinha basicamente Futebol, Killer Instinct E Powerpigs Depois de eu enjoar de jogar esses dois Eu me concentrei no Powerpigs E achei divertido pra caramba E é recomendadíssimo Pra quem curte um game de plataforma Com esse estilo assim Mais de cartoon Bom, o próximo game que eu vou indicar É o Periods of Dark Water É lançado em 94 pela Sunsoft Ele é baseado no desenho Que leva o mesmo nome Que passou ali no início dos anos 90 Chegou a passar no Brasil também É um beat'em up clássico Aqui você controla os personagens Ren, Oz e Tula Cada um tem uma habilidade diferente Um é mais forte Outro é mais rápido E o outro é mais equilibrado Um dos Distracted Periods of the Dark Water É o cenário assim Que ele é bem excêntrico E ele te faz viajar mesmo Ser envolvido na história Traz uma fusão perfeita De histórias de piratas De fantasia Lutas de espada Feitiçaria É muito louco A gente luta contra piratas Diferentes uns dos outros É criaturas fantásticas também Que são enviadas para impedir Que os heróis encontrem O Treasure of Row Que foi escondido pelo Mr. Bloth Que é o grande vilão desse game Que também é um pirata Ele possui oito estágios diferentes Ao todo Ele não é A jogatina não é muito longa Se você se concentrar Você zera ele em torno de duas horas Mais ou menos Se você for bom Bem menos que isso E cara É um beat'n'up assim Divertidíssimo Você não perde muito tempo Pensando E parte para a ação Bom O último game Dessa nossa pequena lista Aqui É o Sparkster Foi lançado em 94 Pela grande Konami O Sparkster Ele veio daquela leva De games de mascotes Que a gente teve Nos meados dos anos 90 Toda empresa Tentava emplacar Um mascote Para rivalizar Com os principais Que era o Sonic No caso do Mega Drive Só que Aqui a gente está falando De um game da Konami Então A qualidade desse E do Sparkster É bem superior A outros jogos Como era o The Acrobat Ou o Bubsy O Sparkster Ele é um gambá Vestido de Cavaleiro A jogabilidade Do game Faz ele ter Algumas dinâmicas Diferentes Que a gente Normalmente vê Em games de plataforma Comuns Que a gente controla Uma espécie de foguete Que pode ser usado Para voar Ao redor das fases Em oito direções Diferentes A gente controla Alguns outros animais Que a gente encontra Tem um ave Destruz Por exemplo Que a gente encontra No decorrer da jogatina Que também faz Que faz todo o percurso Do game Ser muito interessante Divertido E variado Né E de forma nenhuma A jogatina Se torna monótona E repetitiva Então Sparkster É um ótimo game De plataforma Para você que é fã Do estilo E encerramos aqui A nossa lista De games Não falei detalhadamente De cada um Porque afinal É uma lista Não é um detonado E enfim Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se inscrevam no canal Comentem aí Outros jogos Que a gente pode estar falando De mais pra frente De outros games também Não precisa ser só de Super Nintendo Pode ser do Mega Drive Nintendinho Demais Consoles aí E no mais é isso Até o próximo vídeo Aqui No Da Pesada TV Falou